Algumas semanas atrás eu fui pra Curitiba e eu decidi fazer meio que um resumidão, um guia completo, um ultimate guia de cafeterias por lá. Pelo menos as que eu experimentei. Eu fui a algumas várias cafeterias e eu vou colocar uma das que eu mais gostei aqui. A ideia desse vídeo não é ter destrinchar cada cafeteria, principalmente porque senão ele ia ser um documentário. Acredite, eu sei. Eu acabei de gravar um vídeo de quase uma hora e eu tava percebendo, editando, que eu tava fazendo um documentário de cafeterias em Curitiba. Então, eu vou fazer um vídeo mais enxuto, detalhando alguns pontos que eu acho importantes de diversas cafeterias que a gente viu por lá. Bem, se você não sabe, eu sou barista. Eu moro aqui em São Paulo, eu visito várias cafeterias por aqui, então eu sou meio obcecado por café. Por isso que, como a gente tinha poucos dias lá, a gente foi no maior número de cafeterias possíveis em dois, três dias. Se você é de lá ou você já foi pra lá e eu não coloquei algumas das cafeterias que você prefere na lista, por favor, comenta aqui embaixo pra gente ter uma lista, um Ultimate Guia ainda melhor com os comentários que tiverem aqui embaixo. Então, vamos lá. A primeira coisa que a gente vai fazer é dividir em bairros e alguns pontos. Eu vou falar um pouquinho do cardápio e o quão diverso, quão grande ele é e focar nos principais pontos ali de cada cafeteria em relação aos cardápios. Depois, a gente vai falar do espaço e do ambiente mesmo em si da cafeteria. Se ele é grande, se ele é pequeno e tudo mais. E aí eu vou falar, dar uma pitadinha de se ele tem uma boa workabilidade, que é um termo que eu inventei nesse vídeo aqui, no primeiro vídeo de Curitiba. Eu sei que é um termo ridículo, mas é basicamente se você consegue pegar o seu notebook ali e começar a trabalhar na cafeteria. Sem mais delongas, o primeiro bairro que a gente vai é o bairro Batel. É um bairro ali perto do centro e também foi a primeira cafeteria que a gente foi, que foi o Luca Cafés Especiais. Inclusive, a gente vai e experimenta e fala bastante ali das coisas que a gente experimentou nesse primeiro vídeo ali de Curitiba. Hoje eu vou falar dos pontos principais do Luca Cafés Especiais. A primeira coisa que eu achei muito relevante de trazer aqui é a quantidade e a variedade de cafés que eles têm lá. Primeiro, a gente vai falar só de cafés especiais aqui, tá? Todas essas cafeterias que estão aqui são de cafés especiais. E o ponto forte do Luca é que ele realmente torra os próprios cafés, ele traz vários cafés do Brasil inteiro. A gente, por exemplo, experimentou um café ali que era um café do ano, que tinha ganhado em 2018, um baita cafezão. E a dica que eu dou aqui é sempre procura o barista e pergunta pra ele qual que é o café mais legal. Fala às vezes as características que você quer e pede pra ele escolher o método pra você, tudo. Acredite, baristas estão lá por causa disso, porque eles são profissionais do café. Então a gente agradece quando vocês dão essa moral pra gente. Faz isso, faz isso que vai dar bom. Então além disso, ele tem todo aquele cardápio ali básico ali de café. O latte deles é sensacional, que nem a gente fala naquele vídeo lá. E a gente não pode deixar de falar aqui do Instituto São Francisco Baking, que fica ali do lado e meio que faz uma parceria de cardápio com eles. Lá você vai ter uma variedade gigantesca de pães de fermentação natural, croissants de fermentação natural, doces. É sensacional. Isso vale muito a pena e eu acho que deixa o Luca com o cardápio mais perfeito dessa lista, que é uma quantidade gigantesca e muito boa de cafés e uma quantidade gigantesca e muito boa de pães. É o melhor dos mundos. Em relação ao espaço, ele também é perfeito, porque ele é grande, tem aquele charme ali do café sendo torrado na hora, tem aquelas duas máquinas de espresso maravilhosas e bonitas e além disso tem muito espaço pra você ficar. Então eu acho que mesmo no dia cheio você acaba arrumando um espacinho sim e além disso você tem um espaço ali, eu acho que é mais focado pra quem quer ficar ali um pouquinho mais tempo, tinha bastante gente ali mexendo no computador, tinha bastante tomada ali. Então talvez seja um local com uma workabilidade muito boa. O nosso segundo da lista é o Supernova Cafés. Ele fica ali do lado do Luca ainda, lá no bairro Batel e ele já tem uma proposta um pouquinho diferente do Luca. Ele é menorzinho e o cardápio também é bem menor. A gente tem ali as bases de café também, igualzinho, igual tem no Luca. Tem menos variedades de métodos e você tem dois tipos de café que você pode escolher. Eles dividem no menu normal e no menu amarelo, que você pode trocar o café. E é bem isso. É um café mais básico ali de especial, que é chocolate, caramelo, mais encorpado. E o outro que é um pouquinho diferentão, com umas notas um pouquinho mais exóticas. Eu pedi um expresso com umas notas mais exóticas aí desse cardápio amarelo. Tava muito bom. Você não tem coisas pra comer no Supernova, mas ele divide espaço com o Mornings, que é aparentemente um lugar ali que vende cumbuca, smoothie, tapioca, alguns queijos quentes, veganos. Toda a base de cardápio deles é vegano. A gente não experimentou porque a gente tinha acabado de sair do Luca. Mas parecia ser bem gostoso as comidas lá também. E o ponto forte deles é a área externa. Eu acho que se eu tivesse com um pet ou com aquele dia bonito, tudo ia ser bem gostoso de ficar ali fora. Mas a parte interna, ela tem poucas tomadas. As mesas não são tão convidativas pra você ficar tanto tempo assim. Então, eu acho que eu não recomendo ele em relação à workabilidade. Saindo ali do bairro Batel, indo pro centro da cidade, mas não ainda chegando ali naquele centro histórico, a gente tem o Botanique Oasis, que foi um dos nossos favoritos. Em relação a cardápio de cafés, ele é bem básico. Ele usa só um grão, que é um grão do Moca Club. Não, a gente não foi no Moca Club. Eu sei que é uma marca muito gigantesca de cafés em Curitiba, mas eu sei que ela tem vários cafés espalhados por Curitiba através dessas cafeterias. Então, a gente experimentou o café do Moca Club através do Botanique. Realmente era muito gostoso um método só, que era o V60. Além de todo aquele cardápio, de novo, básico de cafés. A gente também pediu um chai latte, que estava bem gostoso também. Mas o foco está nas comidas mesmo. Tinha muitas opções. A gente pediu ali um sofrito com ovo, que estava bem gostoso, com pãozinho de fermentação natural. Tinha várias outras opções no cardápio. E eles têm um foco muito forte por estar dividindo ali espaço. Aqui meio que Negri, Tabar, Botanique, Oasis e uma lojinha ali de plantas. Eles também têm muito coquetel. Vários e vários drinks, além de várias sangrias também. Sim, o Botanique, ele é meio que uma mistura ali de gastronomia mexicana. Então, tanto as comidas quanto os drinks, eles têm essa proposta muito forte. Além disso, os doces também são muito gostosos. A gente pediu uma torta ali, que se chama Torta Santiago, que era muito gostoso. Tinha aquela nata derretida com baunilha aqui. É, era sensacional. Em relação ao espaço, ele também é gigantesco. Tem muita área externa, muita área interna. Tinha também tomadas em todos os cantos ali. Eu acredito, a gente não ficou, mas eu acredito que a workabilidade seja muito boa. E eu acho que o ponto mais importante aqui do Botanique é mostrar pra você que você pode ir lá de manhãzinha, tomar um cafezinho da manhã, um desayuno. E você pode ir até o final da noite e tomar aquele drink, aquele coquetel, que vai dar muito bom. Você pode ficar o dia inteiro lá, se você quiser, experimentando todo o cardápio ali que vai mudar durante o dia. Quando a gente saiu ali do Botanique, a gente ia pra uma outra cafeteria, mas a gente acabou vendo uma outra cafeteria parada ali no cantinho e o cheiro de pão que tava saindo dela era sensacional. E ela acabou entrando nessa lista, assim, porque a gente realmente passou na frente, que é a Local Cafés Especiais. Ela é bem pequenininha, tem um cardápio bem enxuto. Alguns métodos ali, eles usam grãos do Flama Cafés, que a gente vai falar da cafeteria, que tem esses grãos, que torra esses grãos daqui a pouquinho. Mas é isso, assim, a base de cardápio, ela é bem simples. A gente pediu uma Aeropress, por exemplo, com aquele grão ali do Flama Cafés, tava muito bom, tinha toda aquela base de cardápio que a gente já falou, que bem italiana, expresso, lá, tem blá blá blá. E, além disso, eles têm uma base de pães de fermentação natural muito forte. Eu acho que esse é o ponto forte da Local Cafés. Se você quer experimentar um pão de fermentação natural bem gostoso, umas coisas mais naturais mesmo, você vê que, claramente, eles adoram fazer pães lá. E tem uns pães bem diferentões. A gente pediu o básico, a gente pediu um pão tostado com uma geleia natural da casa, que era tipo uma geleia de maçã. Sensacional, perfeito, localzinho bem pequenininho. Então, não é um local muito orcábio, um local muito bom pra você abrir um notebook e trabalhar, mas é um local bem legal pra você tomar um cafezinho da manhã rápido. E saindo de lá, um pouquinho depois da Local Cafés, que era onde a gente tava indo, inclusive, uma quadra depois, é o Four Beans. Ele também é menor ainda, ele é só a área externa ali, você olha a parte interna e é muito legal. Parece um laboratório de torra de cafés. Você tem ali os grãos verdes, a máquina de torra, um balcão ali com vários métodos. E é bem simples. Eu perguntei pra ele, ah, tem cardápio? Ele falou, ah, escolhe um desses grãos aí que tá na frente e escolhe se você quer expresso ou coado e tá tudo certo. Eu pedi um expresso com o método mais diferentão ali, com o café mais diferentão, que era meio que um anaeróbico. Muito bom, aquele expresso assim, punch com uma acidez bem forte, muito gostoso. Então, o Four Beans é mais pra você e realmente ter uma experiência de café super rápida ali. Você senta ali naquele, você senta ali no espacinho, no ambiente que é bem pequenininho mesmo, toma um café muito bom e aí parte pra outra cafeteria, que é o que a gente fez. Aí a gente andou um pouquinho mais pra ir mais ali pro centro histórico mesmo da cidade e a gente chegou no Manana Cafés Especiais. Dois pontos aqui de cardápio que eu quero falar do Manana. Primeiro, café com o melhor latte art que eu já vi. Era uma xícara gigantesca ali com uma latte art muito bonita e era um latte com maru, que é basicamente uma baunilha brasileira. Era bem gostoso, um dos melhores cafés com eles que a gente experimentou. E além disso, eles também torram os próprios cafés. Então, tinha um cardápio só ali dos cafés deles. A gente pediu o café do dia. Normalmente, são esses cafés que você faz em batelada, coloca ali numa garrafa térmica. Tava bem gostoso e normalmente eles são mais baratos também. Mas, de novo, se você quiser, o ambiente ali do Manana, ele é muito convidativo. É um balcão gigantesco. Ele é muito convidativo pra você sentar, bater um papo com o barista e perguntar pra ele qual é o método e o café que ele te indica hoje. Cafeteria boa, bonita, pequenininha, um balcão legal pra conversar, mas não tão bom assim pra você ficar trabalhando. A locabilidade dele não é tão legal assim. Talvez você prefira ir pra outra cafeteria se você quiser realmente trabalhar lá. Depois, seguindo, a gente parou no House Café. O House Café, que nem a gente experimentou nesse vídeo aqui, no segundo vídeo, que a gente fala um pouquinho mais das comidas que tem ali, mas o foco dele, o diferencial de cardápio, ele vai ter só um café mesmo, só um blend ali. Além do café ali, que é mais projeto social, que a Yasmin fala nesse vídeo, ele é focado mais em crepes. Tem muitos crepes. Acho que tem umas cinco variedades de salgados e umas cinco variedades de doces. A House é muito gostosa por causa disso. Acho que se você fosse lá, escolhe um expressinho, escolhe um café ali mais básico mesmo, e aí foca em pedir um crepe diferente. O ambiente é bem pequeno, se você der azar, você já vai achar ele lotado já, mas ele vale super a pena. Era o lugar que era a cafeteria que estava mais próxima ali da onde a gente estava hospedado, e foi perfeito. Muito legal ter uma cafeteria dessa, bem ali no centrão ali da cidade. Outra cafeteria, que era realmente uma das que eu mais estava curioso pra ver, era a Royalty. Ela também torra os próprios cafés, e o cardápio é bem básico também, é igual, é muito parecido com as outras, você consegue escolher métodos, você tem os cafés mais básicos ali, mas eu recomendo fortemente você ir na Royalty depois das cinco, e provar os Coffee Tales, que foi o que eu não fiz. Eu acabei indo mais cedo, eu não sabia disso. A sorte é que o barista ali, ele acabou fazendo pra mim pelo menos um Irish Coffee, ele falou que esse dava pra fazer, e aí eu consegui experimentar pelo menos o Irish. E realmente, se você quer experimentar, ter uma experiência de café, uma bebida alcoólica, vai na Royalty, porque lá é com certeza, se não o melhor, um dos melhores lugares de Curitiba pra você ir. O espaço é bem diferentão ali, tem uma vibe bem legal de centro, é uma vielinha ali com alguns outros restaurantes, fica numa rua, é a rua São Francisco, é uma rua bem histórica ali de Curitiba, toda a atmosfera do lugar assim, emana centro, que eu adoro. É muito legal. A Royalty foi uma das favoritas, e que nem eu falei, eu perguntei se eu conseguiria pedir um, se eu conseguiria pedir pelo menos um Irish Coffee, ele mesmo não estando às 17, e ele bondosamente fez pra mim, o Irish mesmo não estando no horário. E é uma das coisas que eu quero falar, que é bem polêmico de Curitiba, que é a parte de atendimento, né, tipo, não necessariamente atendimento, mas que curitibano, ele normalmente é mal educado, ele normalmente é frio, e isso daqui é uma coisa que eu não vi nessas cafeterias que eu fui. Todas as cafeterias que eu tô falando aqui, o atendimento foi muito bom, por isso que não é um ponto aqui. Vamos padronizar, que se você for nessas cafeterias que eu tô falando, você vai sim ser bem atendido. Saindo ali da Royalty, você vai andar um pouquinho mais, vai trocar de bairro, vai pro centro cívico, e vai pro café do viajante. A gente também foi nele, nesse vídeo aqui, ele na verdade foi o motivador do termo workabilidade, então, spoiler, a workabilidade dele é boa sim, a gente ficou lá trabalhando por um tempo, e ele também vai ter os próprios cafés, ele vai ter um blend ali, com todos os métodos, e alguns micro lotes pra você pedir, bem parecido com as outras cafeterias, mas eu acho que o diferentão ali, do café do viajante, é aquela parte externa, e a temática dele de ser o café do viajante. Você realmente sente ali, a atmosfera de viagem, tudo, é muito gostoso, a parte externa, o jardinzão que tem ali, é muito bom, talvez, pra um date, pra um encontro, ia ser bem bacana, mas ele também é bem legal pra trabalhar, que nem a gente mostrou naquele vídeo. Então, seguindo, a gente vai sair do centro cívico, a gente vai meio que voltar pro centro, mas bem longe dessas cafeterias que a gente tava, a gente tá indo pro Mercadão de Curitiba, que a gente também foi nesse segundo vídeo, e a gente vai pro café do mercado. O café do mercado, ele tem um foco muito forte em vender grãos, e grãos de todos os cantos do Brasil, e do mundo. Isso é uma coisa bem legal, porque é muito difícil de você achar grãos de fora do Brasil, no Brasil. Então, é legal você ter um lugar ali, que você pode acabar achando um café da Colômbia, da Etiópia, isso é bem bacana do café do mercado. A cafeteria em si, o cardápio, ele é bem bom, é bem parecido com essas outras cafeterias mesmo, tem uns bolos gostosos, mas o foco dele é isso, se você for lá, você vai conseguir achar cafés de todos os cantos do mundo e do Brasil. E agora a gente vai descer um pouquinho mais, a gente agora vai pro bairro Rebouças, que é também um pouquinho ali perto do Mercadão, é um pouquinho mais abaixo, e a gente vai no Manifesto Café. Lembra que eu falei desse Flama Cafés Especiais, que tinha no Local Cafés, que tinha na House Cafés, o Flama Cafés, a Torrefação, é meio que dona do Manifesto Café, que é a cafeteria em si. E essa cafeteria a gente ficou quase o dia inteiro, porque foi o último dia, a gente deu o checkout ali no nosso Airbnb, e ficou lá o dia inteiro. É bem gostoso de ficar, a gente acabou experimentando várias coisas, os cookies são muito bons, os pães de fermentação natural são muito bons também, e a atmosfera, a vibe do lugar, eu acho que foi o principal. Você tem aquelas sacas de café verde ali, que estão expostas, mas elas não estão só expostas, elas são feitas, elas são realmente usadas ali, não é só enfeite. E eu adoro isso, essa vibe, essa atmosfera de torra com cafeteria, e as duas se combinam, é muito gostoso. E obviamente que a gente pediu vários cafés ali, e adivinha o que eu falei? Eu cheguei para a barista, e perguntei para ela, qual que era o melhor café, e sabe o que ela me falou? Ela falou para você dar um like nesse vídeo, porque ele vai ajudar muito, o YouTube compartilhar ele para muito mais pessoas, e se você está gostando dele também, compartilha com um amiguinho que está indo para Curitiba, ou que mora em Curitiba, não conhecia essas cafeterias. Mas depois disso, ela me sugeriu um café. Nesse caso, eu pedi o café mais exótico da casa, que é uma coisa que eu gosto bastante de fazer, e realmente estava muito bom. Óbvio que eu posso ter sido enviesado, depois de ter ficado ali horas e horas, com aquele cheiro de café sendo torrado, eu adoro esse cheiro. Então realmente, eu acho que a Manifesto Cafés, ela tem um cardápio bem mais básico, só que uma variedade boa de grãos, e uma orcabilidade ótima, porque realmente a gente ficou lá, a tarde inteira, sendo super bem atendido, comendo bastante, sensacional, muito bom mesmo. Essa é a minha lista de cafeterias, que nem eu falei, por favor, comenta aqui embaixo, se eu esqueci alguma, ou se eu não vi mesmo alguma, igual ao Local Cafés, que eu acabei descobrindo do nada, que eu nem tinha achado em outras listas. Eu vou deixar algumas listas aqui também, de cafeterias, que eu usei de inspiração, para procurar, quando eu estava lá, para fazer esse vídeo aqui. Se você quiser ver essas cafeterias, em vídeos mais de turismo, que eu fiz lá em Curitiba, se inscreve aqui no canal, e assiste esse vídeo aqui, que está passando na tela.